Então vamos lá, Salmos 91, versículo 1, diz o seguinte Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu Nome, o Altíssimo para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade Eu vou parar aqui para realçar algumas coisas Porque quando nós falamos de louvor, nós precisamos, e estamos a falar neste contexto de gratidão Nós vamos perceber aqui neste Salmos que falam sobre aquilo que Deus é ou sobre aquilo que Deus faz Mas também falam um pouco de atitude que nós precisamos de ter em relação àquilo que Deus é e àquilo que Deus faz E neste Salmo o que nós encontramos é que Deus é o Altíssimo Ele é o nome acima de todo nome Ele é aquele cujo nome é incomparável Está tão acima de qualquer outro Deus que Ele é o Altíssimo Ele é incomparável no seu poder, na sua autoridade Então Ele é tudo isso E Ele é benigno E Ele é fiel Deus é o Altíssimo Deus é benigno Deus é fiel E a nossa postura aqui, dentro do contexto deste Salmo, diz que nós louvamos Diz que nós cantamos e que nós anunciamos Um Deus que é o Altíssimo, um Deus que é benigno, um Deus que é fiel E o que é que nós fazemos perante isso? Nós louvamos Nós cantamos E nós anunciamos Anunciamos o quê? Aquilo que Ele é Ele é o Altíssimo Ele é benigno Ele é fiel Então essas são as palavras na nossa boca Essa é a nossa postura de gratidão No próximo Salmo Nós vamos continuar um bocadinho a salientar estas coisas Salmos 103 Versículo 1 Bendiz, ó minha alma, ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendiz, ó minha alma, ao Senhor E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios Amém? Então o que é que nós vamos ver aqui Dentro do mesmo raciocínio Dentro da mesma lógica Nós vimos que Deus é santo E que Deus trabalha em nosso benefício Deus é santo E Deus faz Deus faz o quê? Ele trabalha em nosso benefício E nós, o que é que nós fazemos em relação a isso? Nós bendizemos E nós fazemos uma coisa Não nos esquecemos Do que Ele faz por nós Às vezes nós precisamos parar para pensar Porque a palavra de Deus está-nos aqui a dizer Para nós não nos esquecermos Dos seus benefícios Olhem Daquilo que diz respeito a Deus Ele não se esquece Dos seus benefícios Ele não se esquece dos benefícios Que tem para cada um de nós Agora nós precisamos de aprender Confiar nele E se sabemos que Ele não se esquece Dos benefícios que tem para nós Então vamos dizer assim Nós também não nos podemos esquecer disso Na realidade Às vezes por causa de situações Do dia-a-dia Problemas que surgem Dificuldades que surgem Nós precisamos é Nos lembrar a nós mesmos Daquilo que Deus é E daquilo que Ele faz por nós Ele trabalha Em nosso benefício E nós respondemos dizendo Oh Bem dizemos o seu nome Oh Eu não me vou esquecer Dos seus benefícios Eu vou me lembrar É dos seus benefícios Tchau 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 Tchau, tchau.